As Ilhas Selvagens Um remoto posto avançado no Atlântico Norte Com uma poderosa agitação marítima Que encheu o fundo do mar com naufrágios Sob estas vagas violentas fica um outro mundo Um ecossistema único de importância vital para o Oceano Atlântico Mas para o ver, eles terão de enfrentar este mar agitado Em setembro de 2015 A equipa do Pristine Seas da National Geographic Focou sua atenção num pequeno arquipélago português no Atlântico Norte É uma história que começa com uma ave Que migra através do mar It's funny how these stories unfold This little bird ends up protecting the whole archipelago In 1971, the Portuguese government realised That the bird numbers were so low That they were on the verge of being unsustainable So the government bought these islands In a great act of leadership To protect the birds Ao proteger as aves marinhas Ajudou também a proteger o ambiente subaquático E é aqui que começa esta missão Yeah, it's a great time in an explorer's life We're sailing this evening from Tenerife here And we're going to sail north just over 100 miles To the Salvagens Islands Which are Portuguese territory In the Atlantic Lined up with the Western Sahara and Morocco Not much is really known about it So we're going to do a complete comprehensive Marine science survey of the Salvagens Islands Portugal is all about oceans Our jurisdiction area is more than 40 times Our land area So we are essentially an ocean country I really think it's key to have good scientific data In order to inform the policy It's really, really useful For what should be the next steps E é precisamente para isso que eles aqui estão Navegando durante a noite Eles chegam às selvagens These are two isolated little rocks In the middle of nowhere And it's just exciting to be in a different place That hardly anyone's ever been E é desde logo evidente Que faz justiça à sua reputação De santuário de aves What's going on Is that thousands of these beautiful shearwaters Head out to sea and feed And they come back here in the evening Because they're nesting So they're feeding the young ones 40,000 or something Breeding shearwaters on this island And we've got a lot to thank them for Not only are they beautiful to look at But they're the reason these islands were first protected They realise the value This is one of the largest breeding colonies In the whole Atlantic Ocean That's so beautiful E as aves não sobreviveriam sem o mar Do qual dependem O projeto Pristine Seas É sobre preservação dos últimos lugares selvagens Dos oceanos Até à data Eles ajudaram a proteger Mais de 3 milhões de quilómetros quadrados Esta é uma equipa internacional De cientistas e cineastas Homens e mulheres Com uma autêntica paixão pelo mar I think I decided to be a marine biologist When I was about five or six I put a mask on my face When I was I could even swim yet The world that opened in front of me Was of such wonders That I really became in love with the ocean First stop is to meet the rangers And the biologists And get the lowdown On where we can go What we can do Is a good sign There's a dog on the island There's life Excited to step foot on land But even more excited To get in the water We're here at Salvages Grande Which is the large island In the Salvages group And before we start work We need to get our briefing From Carolina Santos Who is the ranger here And she's going to give us a briefing On the rules and regulations How this park is managed Because we're very much In partnership With the Portuguese authorities On this So we're going to spend Hopefully not too long Because we're keen to get diving I think you already studied the area So you already know what you want We do We've got our vessel Plan B Just anchored up around the corner And on days like this We'll use the smaller boats Because it's just quicker And more flexible To get the small boats away And go to work And what do you think of it so far? Fantastic Okay, good Estes são os protetores Desta paisagem bela E agreste Mas o Pristine Seas Está aqui para explorar O mundo subaquático Escondido por baixo Destas poderosas vagas Estão impacientes por mergulhar Mas não podem subestimar Estas condições Destas poderosas There's a sense of exposure That we get here At the salvagens Because we really do feel That we're in the center Of the Atlantic We're not in the center of the Atlantic We're in the East Atlantic But it has a sense of Beautiful exposure To the power of the sea It's a double-edged sword Being this exposed As soon as the waves kick up As soon as them storms come in Wow, there's no place to hide São ondas fortes que produzem algumas filmagens dramáticas. Apesar de dificultar o mergulho, esta agitação traz nutrientes para a superfície. Criando um ambiente propício à vida. Para o cientista português, Emmanuel Gonçalves, isto é um sonho tornado realidade. Aqui é evidente que a biomassa de herbívoros está por esperar. E os predadores também. Grandes cordumes de lírios vêm caçar. Outro bom sinal. Em ecossistemas marinhos saudáveis, predadores como os lírios, os meros e os peixes-porco completam a cadeia alimentar. E uma das suas tarefas menos conhecidas é controlar os ouriços do mar. Se não forem controlados, os ouriços podem perturbar a cadeia alimentar de forma grave. Em áreas de sobrepesca, estes desertos de ouriços podem estender-se por milhares de quilómetros. Se as populações de ouriços estão controladas, tal significa que há peixes predadores suficientes no ambiente. Mas onde estão os grandes caçadores? Predadores de topo, como os tubarões, são uma das referências de um ambiente imaculado e produtivo. Aqui, são uma peça que falta. As primeiras impressões podem dizer muito. Mas para obter uma ideia precisa, eles têm de fazer ciência pura e dura. Nós queremos saber a biomasse do meio ambiente aqui na Selvagem, e compará-los com outras áreas. É muito importante saber como esses sites predestinados differm de áreas que estão muito mais impactadas pela atividade humana. e, por isso, eles têm de fazer ciência pura. E, por isso, eles têm de fazer ciência pura. E sem esse tipo de invertebrates ou esse tipo de seaweeds, grandes animais não poderiam existir. Olha isso! Isso é só para uma vida. Então, muitas diferentes especies no trânsito. Foi fenomenal. Você imagina a bounte que existia antes de que as pessoas tirassem as coisas, e você também percebeu como suscetíveis estes lugares são de overfishing. É um vislumbre promissor sobre o ecossistema subaquático das selvagens. Oxalá que a partir daqui sou melhor. Embora eles estejam mais preocupados com o ambiente marinho, muito do que acontece lá em baixo está ligado ao que acontece cá em cima. Há uma sensação de escala, escala humana dentro deste sábado, que é tão bonita. A única pessoa que vive nesta isla são os biólogos de campo, os rangers para o parque. Absolutamente ótimo! Há três aqui no Grande, e dois lá no Poceno. A selvagens, nós temos a coluna maior coluna no Atlântico do Atlântico, do Corishio. A juvenil vai restar no nesta por duas semanas, porque eles são muito pesados, muito gordos. A selvagens, essa é a selvagens, que é uma espécie endêmica. Nós temos uma população de 10,000 indivíduos, e você pode identificar todos os indivíduos nos olhos, como as nossas ferramentas. O que? As pessoas, absolutamente amam-lhes. Há algo tão rico e romântico em conhecer pessoas assim. Mas a história dos humanos, nas selvagens, nem sempre foi positiva. como em muitos outros lugares do mundo, a exploração humana colocou este ambiente à beira do colapso. Como em muitos outros lugares do mundo, a exploração humana colocou este ambiente à beira do colapso. Mas agora, a história é diferente. Agora são os humanos que ajudam a manter este ambiente imaculado. para saber onde os números chegam. Vem de uma espécie fantástica, linda, 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 como esta. As pessoas vivem no março, sabe, na front-line da ciência. Na manhã seguinte, a equipa tem uma rara oportunidade de explorar uma área normalmente muito perigosa para um mergulho. hoje, eles têm uma tarefa especial. Estão a recolher amostras de peixes juvenis, só com algumas semanas, para determinar se nasceram aqui ou se vieram de outro lugar. A resposta terá fortes implicações na forma como a pesca será gerida no futuro. A captura do dia é trazida para o laboratório de Borde para ser catalogada. O tamanho dos ossos do ouvido podem dizer-nos a sua idade e a rapidez do crescimento. 27 milímetros. E se o peixe desova nestas águas? 27 milímetros. Isto vai nos ajudar a deslocar os mistérios de como os peixes recrutam e populam pequenas, isoladas. Enquanto Alan e a equipa científica trabalham nos dados dos peixes, Paul tem a oportunidade de explorar outro lado negro na história das selvagens. Este italiano, um lindo, estudo, 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 está no marido. É algo sobre o pensamento sobre o que foi que foi na noite que este avance foi estudo. estudo, 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 e, é um, é um, 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 a lembrar do que acontece quando as coisas acontecem aqui. É uma prova de viver, eles têm visto que isso é um lugar salvador. Nós não usamos isso termo facilmente. Nós falamos sobre salvar os locais do céu, essas são as salvadoras, essas são as islands salvadoras, e nós estamos expostos. Mas, gente, nós estamos, e é sempre em mente. Após uma semana de mergulho e recolha de dados, o Pristine Seas aprendeu muito sobre os ecossistemas em redor destas ilhas. Mas eles precisam de saber mais sobre as águas mais profundas das selvagens, de forma a completar a pesquisa. O primeiro equipamento a usar é um sistema de câmara 3D, concebida para flutuar a 10-15 metros de profundidade em mar aberto. e que pesquisa peixes e populações de mamíferos ao largo da costa. Se a filmagem só mostrar um deserto azul, será mau sinal. Mas aqui não é esse o caso. Um grupo de golfinhos malhados aparece. Também uma tartaruga comum. Uns pedias sul juvenil. Muitos lírios. E uma bonita balaia de bright. O segundo equipamento é a câmara de profundidade. A qual é enviada mesmo até ao fundo. O segundo equipamento é um campo de camas. São camas que foram para os maiores lugares do mariano. São 30,000 metros de mariano. Então, cerca de 30,000 metros de mariano. E cada vez que nós nos colocamos essas coisas no ar, nós sempre encontramos algo novo e único. Olhando para o conjunto, é a mais impressionante coleção de diversidade subaquática que Pristine Seas fotografou com estes sistemas de câmara de profundidade. De regresso ao Recife, a equipa de mergulho tem esperança de preencher algumas lacunas deste extraordinário ecossistema. A presença destes meros, grandes predadores é um bom indicador de um sistema marinho saudável. Estes peixes têm também um elevado valor para a pesca e vê-los a prosperar aqui é um bom sinal. Ao longe, um tubarão faz uma cautelosa aparição. Antes de desaparecer no azul, a equipa esperava ver mais tubarões na expedição. Mas não restam dúvidas de que as salvagens estão repletas de vida. É muito longe de nossas cidades. É muito longe de nossa vida diária. E isso é uma verdadeira afetada. Mas eu acredito que todos vão se conectar com a beleza da vida e do oceano, se eles conseguem ver o que está sob as vozes. As pesquisas têm mostrado a importância destas águas para o Oceano Atlântico. Os recifes servem de zonas de berçário para muitas espécies. O que nós encontramos nestes lugares isolados é que eles são incrível frágiles. A maioria das pequenas animais que os juveniles que recrutam nesses lugares vêm de este lugar quase exclusivamente. Então, se você danagear as recursos aqui, ou se você over-exploitar as populações aqui, eles nunca se recuperam. O mar aberto em torno destas ilhas parece ser um importante ponto de passagem para peixes e mamíferos em migração pelo Atlântico. Protegando estas waters, você vai proteger a grande parte do Atlântico. Oceano. O que é isso? 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 É muito, muito importante para nós. E eu acho que não está tão tarde. Mas há um sentimento de urgência. Estamos em um momento em que não podemos dizer que não sabemos mais o que está acontecendo. Então há uma informação suficiente para agir. A CIDADE NO BRASIL